Música Oi, carai de boi! Hoje eu quero fazer a abertura do vídeo Porque a Kim falou que tá com muito cravo no nariz É isso aí, vamos pro vídeo Falei metade dos negócios que eu ia falar, né? Obrigada, hein? Então, gente, o vídeo de hoje é sobre cravo do nariz Aquela coisinha que todo mundo tem Se você não tem, você vai ter, escreve o que eu tô dizendo E você passa a sua vida inteira sem se incomodar com cravo Mas quando ele te incomoda Ele te incomoda de um jeito Que você pensa, como é que eu posso sair na rua um negócio desse? E aí você tem que resolver um negócio na hora Até agora sair sem cravo Eu vou dar algumas dicas muito valiosas e muito fáceis pra vocês Esse é um vídeo atendendo a pedidos Porque eu já tinha feito outros vídeos de cravos Mas eu falava assim Quem? Dá mais receita! E se você quer outros vídeos Digo como qualquer coisa Comenta aqui embaixo o que vocês querem Se esse vídeo aqui chegar em 100 mil curtidas Eu já começo a fazer o próximo vídeo Não, 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 não Vamos fazer melhor Se esse vídeo aqui chegar em 150 mil curtidas Essa semana já eu posto um outro vídeo De receitas para cravo com receitas totalmente diferentes O que vocês acham? Uma boa aposta? É uma boa aposta Eu sei que vocês conseguem Eu sei que vocês conseguem Eu já estou gravando vídeo Eu já estou gravando vídeo Eu já estou gravando vídeo, né filha? Porque também não é assim que funciona Se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui Minhas redes sociais são todas quinhosa cuca Eu sempre estou conversando com vocês lá Sempre estou interagindo Sempre estou postando coisas novas Sabe saudade? Saudade não existe pra quem me segue nas redes sociais E ainda dá tempo de concorrer ao iPhone 7 Plus É só você ir lá no meu Instagram E participar do sorteio Não custa nada E todas as regras estão aqui embaixo Na descrição do vídeo Vamos nessa! Antes de começar a passar essas receitas No seu nariz todo É importante avisar que o teu nariz Tem que estar muito bem preparado Para que seus cravos saiam Por isso Você pode fazer como eu ensinei num vídeo De pegar e colocar a sua cabeça Em cima de uma bacia com água quente E aproveitar esse vapor E ficar lá por uns 10 ou 15 minutos Ou você aproveita e toma aquele banho Quentinho e cheio de vapor Maravilhoso E depois disso Você aplica as receitas no seu nariz Com os poros bem abertos Assim vai sair muito mais cravos Do que se você fizesse Com o teu nariz fechadinho Entendeu? Feito isso Vamos nessa! Para a primeira receita Vocês vão precisar de mel Uma colherinha de mel Porque o nariz nosso é pequeno Mais ou menos, né? E não precisa desperdiçar nada Também vou colocar Uma colherzinha de bicarbonato de sódio E vou misturar bem Eu recomendo que vocês façam Pelo menos duas das receitas Que eu estou ensinando Uma dessas que é esfoliante E outra que é uma máscara Que você puxa Quando você misturar o bicarbonato Com o mel Ele vai ficar nessa consistência aí E você vai aplicar no seu nariz E vai massagear, massagear, massagear Tudo em movimentos circulares Façam sempre essa combinação Porque o esfoliante Vai ajudar também a abrir os poros Depois de fazer a massagem Por cinco minutos Você pode enxaguar bem E ir para a próxima receita Para essa aqui eu estou usando Uma pílula de carvão ativado É muito fácil de encontrar E é bem barato, gente Você compra em farmácias Pílula de carvão ativada É para gases Hihihihi Precidade do dia Porque ninguém fala Para que serve essa pílula de carvão Agora vocês sabem Se precisarem, ó Tem ali também Amassei bem a pílula Até ela virar esse pozinho E aí estou colocando Um pouco de cola branca Não tóxica Uma colherinha só E eu vou mexer E ele vai ficar desse jeito Bem pretinho, gente Fica idêntico A máscara que eles vendem Dessas blackheads Black não sei o que Fica igualzinho Fica muito bom E aí é só você aplicar A sua máscara preta No nariz todo Ou nas partes que você tem cravos Que é que tire Eu, por exemplo Estou aplicando no meu nariz Uma camada bem grossa Passe uma camada considerável, gente Não passe uma camada muito fina não Porque senão Você não vai conseguir tirar a máscara Depois Ela vai ficar arrebentando E não vai ter força Para puxar os cravos lá de dentro Eu vou ter nessa parte toda Porque eu estava com bastante cravo No queixo E esperei secar Demorou uns 20 minutos Para esperar secar Vocês podem ver aí Que está bem sequinho Mesmo assim Eu devia ter esperado Alguns minutos a mais Porque ele estava seco por fora Mas dentro Ainda tinha alguns lugarzinhos Que estavam molhados Fui puxando devagarinho Eu puxei lá debaixo do queixo Em direção à boca Depois eu puxo do nariz Bem devagarinho Em direção ao centro De baixo para cima De baixo para cima Entenderam? E vocês já podem ir vendo Que olha, gente Está saindo cravos aí Esses pontinhos brancos aí Metade é pelo Metade é cravo O teu nariz vai ficar mais limpo De qualquer maneira Porque só o que sai de pelo Gente, é incrível Aproveita e passa no bigodeinho Passa lá no sebaquinho Já faz uma depilação Entendeu? Só que não Essa é outra receita de esfoliante Que vocês podem combinar Com uma máscara de puxar Para isso eu estou usando Um pouco de abacaxi Estou pegando bem a boquinha Do abacaxi Lembrando que abacaxi É ácido Então vocês não devem usar Essa máscara durante o dia Usem à noite Sempre façam qualquer tratamento Facial à noite Antes de dormir Beleza? Coloquei ali no meu potinho De mel Que já estava acabando Que é a mesma quantidade Dos dois Coloquei também Uma colher de açúcar Até ele ficar nessa consistência aí E passei no nariz E também passei no rosto Passei na boca Porque além de esfoliante Ela é hidratante Ótimo Então aproveita e passa No rosto inteiro Menina Não perca essa oportunidade Vamos ser divas A segunda receita É com ovo Pra falar a verdade Só com a clara do ovo Você não vai usar a gema E também estou colocando Um pouco de maisena Então uma colherzinha De clara de ovo Pra uma colherzinha de maisena Mexa com cuidado Pra ficar bem 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 homogêneo Pra não ficar empelotadinho E aí Com um pincelzinho Eu venho aplicando Essa mistura em cima do nariz É meio nojento É meio nojento Cheira ovo Cheira ovo Mas vale a pena no final Pra você conseguir puxar Essa máscara Depois você coloca Um pouquinho de papel Pode ser papel higiênico Pode ser papel toalha Coloca em cima do papel E aí você vai colocando Uma camada de papel Uma camada de ovo Em cima Outra camada de papel Outra camada de ovo Eu já tinha ensinado Essa receita no canal Antes Só com a clara de ovo Mas se você quer algo potente mesmo Coloca maisena Que maisena é vida Além de eliminar a oleosidade Se a área que você for passar For bem oleosa Ele dá uma cuidada nisso também Depois disso Você espera secar Você vai ter a sensação Que seu nariz está engessado Espera ele secar bem Se você acha que está seco Espera mais um pouquinho E aí você vai devagarinho Arrancando esse guardanapo Do seu nariz Gente, essa receita é maravilhosa A última receita também É de puxar E você vai precisar De um quarto de uma xícara De água Meio pacotinho De gelatina Em color E aí Para dar uma potencializada Nos meus pontos pretos Eu estou colocando também Uma colher de café solúvel Você pode colocar Café comum também Devei para o microondas Por alguns segundinhos Coisa de 15 segundos Ele já ficou líquido Esperei secar um pouquinho Esfriar um pouquinho Para ele ficar mais durinho Passei no meu nariz Você pode passar no nariz Esperar ele secar um pouquinho E aí você passa outra camada Para ficar uma camada mais grossinha E você conseguir puxar depois Espera secar completamente E puxa do mesmo jeito Que a gente puxou A máscara preta Das laterais Para o centro E é assim que ficou Meu nariz, gente Eu fiz todas essas receitas Num dia só Você pode fazer também Se você quiser Mas nos dias seguintes O seu nariz vai dar Uma descascada Não se preocupem Que é normal Senão você pode fazer Uma por vez O importante é sempre fazer isso Pelo menos uma vez por semana Assim cada vez que você fizer Mais cravo vai sair Mais limpo vai ficar o seu nariz Bom beijo Tchau 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 Tchau